A gente sabe que na saúde o nosso maior tesouro são os servidores públicos, são eles que fazem todos os serviços funcionarem e a gente teve implantação de serviços novos, tem a proposta de implantação de serviços novos, a gente teve um concurso que ainda está em vigência, alguns cargos que ainda as pessoas que prestaram o concurso provavelmente serão chamados, porque a gente tem a pretensão de abrir novos serviços, novas estratégias de saúde da família e a gente está compondo outros serviços, por exemplo, o consultório na rua, que a gente recentemente foi habilitado pelo Ministério da Saúde que tem uma equipe mínima. A gente tem também o CAPS-AD, que a gente já usa os profissionais do concurso anterior e agora foi dia 3, abriu as inscrições para alguns cargos, além de outras secretarias, para cargos na saúde também. Então a gente tem aí nesse concurso médicos especialistas, porque a gente não conseguiu, foi fracassado da outra vez, alguns médicos, há essa dificuldade dos médicos especialistas se fixarem no serviço público. Então o ano passado, fez o concurso, fracassou as especialidades, a gente tem que fazer compra de serviço, só que a compra de serviço é por um período, e aí eu preciso abrir o concurso. Então para as especialidades médicas, são várias especialidades, estou aqui com o edital, médico urologista, cardiologista, pneumologista, neuropediatra, pediatra, ginecologista, dentre outros, várias estratégias de saúde da família, porque a gente quer ampliar mais equipes na atenção básica. A gente tem vaga também para educador social, que é uma vaga de nível médio, que eu acho que interessa bastante gente, que são pessoas que vão atuar principalmente na saúde mental, nos CAPS. Nos CAPS a gente tem as oficinas terapêuticas. Então eu vou dar um exemplo, quem tem habilidade, por exemplo, artes plásticas, pode prestar o processo seletivo. Quem tem habilidade com trabalho com horta, pode prestar o processo seletivo. Quem tem habilidade com capoeira, né? O edital, ele está muito bem explicadinho, né? Eu estou aqui falando muito de forma geral, mas você que quer prestar o concurso, está precisando de um emprego e tem essas habilidades, dá uma olhada lá no site da Secretaria e da Prefeitura, que tem o edital completo. Então isso vai fazer com que a gente possa deixar os nossos serviços com um quadro de recursos humanos bem completo. A gente percebe, né? A perspectiva é muito boa para o ano 2024. Falamos de equipamentos, agora a questão das pessoas sendo contratadas. A CIS tem evoluído demais na área da saúde. A perspectiva é excelente. A gente está bem animado, porque a gente, até a gente fez uma retrospectiva de 2023, a gente foi um ano muito produtivo, a gente trabalhou bastante, mas a gente conseguiu resultados muito importantes. E eu tenho, fiz aí recentemente, uma avaliação da nossa produção, o que os nossos trabalhadores estão produzindo. E a gente fez de 2019 até 2023. O aumento de oferta de consultas, de oferta de exame, é muito significativo. Então isso demonstra que a gente tem buscado aí várias, não só o pessoal da rede municipal, mas também com o prestador, tentar garantir serviços e exames e procedimentos para a nossa população. Então as expectativas para 2024 são as melhores.